Eu queria só fazer uma denúncia do município de Timbira, porque eu trabalho na saúde e ontem eu precisei da SAMU, minha mãe passou mal, com falta de ar. O médico da SAMU ficou falando para mim fazer os primeiros socorros. Meu cunhado foi até a SAMU, chegou lá, não tinha o técnico de enfermagem, porque o técnico de enfermagem está de folga, porque está de licença, porque está de férias. Não existe SAMU parada, tem substituto no município, porque não está acontecendo só comigo, como minha mãe já se passou e graças a Deus eu consegui fretar um táxi, mas vai acontecer com outras pessoas, como está acontecendo comigo. E isso é uma falta de respeito, uma desconsideração, é um tapa na cara. O município de Timbira está jogado. No dia seguinte fui da Secretaria de Saúde para fazer minhas reclamações para o secretário de saúde. Não encontro a secretária de saúde, não encontro o secretário do secretário de saúde, que é o adjunto. Está tudo trancado, as portas estão tudo fechadas. Eu vou rolar quem? Eu queria só que alguém respondesse essa pergunta para mim.